Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ok, Texas, ok Cara, ele tá em mim ainda? Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Eu chego aqui? Sim Eu morro Eu morro? E que o vilão ficou mais rápido? Nossa A memória muscular dele fez ele bater mano Nossa ele ta muito veloz Mano O pigode Eu saio O que é isso? 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 Vai guevar? Voltou? Esse cara não tá, esse cara tem um, acho que tem trinta bantos, mano. Tchau, tchau, tchau. Esse cara, mano. Ah, não! Ah, droga, mano!